salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a gente vai fazer as chavinhas do jogo que o personagem tem que pegar inicializar aqui com 4 são 4 chavinhas vamos aqui na seção tem 4 itens e se o i for menor que o número de chaves elas vão ser exibidas ok o zero também conta são quatro chavinhas ali jóia jóia vou mudar aqui pra 2 funcionou vou mudar aqui pra 1 é isso aí a gente tem um controle do número de chaves que vão aparecer vamos fazer agora as vidas são duas vidinhas ali né são três vidas que o zero também vai contar a gente vai inicializar tudo aqui vidas igual a 2 aqui na seção 2 itens a gente vai exibir que caso o número de vidas for maior ou igual ao i mais 2 a gente vai adicionar lá que o zero também vai contar se isso acontecer elas vão ser exibidas não só dois itens né aí apareceu primeiro eu vou passar aqui pra 3 que é 0 1 e 2 apareceu as duas vidas ali ok agora a gente vai dar movimento pro nosso personagem e exibir ele também vamos inicializar ele aqui no zero vai ser o personagem lá de baixo a gente vai aumentando essa variável wall e ele vai indo pra frente aqui embaixo do baú a gente vai passar todos os personagens pra falso né o nosso personagem que a gente vai controlar aqui eu vou passar pra true pra verdadeiro somente o que tiver com o número do walk ou seja o zero né no começo igual a true só ele que vai aparecer aqui embaixo eu vou chamar o show pra tá exibindo todos e vamos fazer um teste joia joia tá aí o nosso primeiro personagem ele começa ali embaixo bom pra poder movimentar ele a gente vai ter que fazer a função de controles né fazer aqui embaixo se ele não tiver colidinho com ninguém o hit for falso a gente vai poder controlar ele recorde e caso for left se eu pressionei o left e o k a variável que eu vou criar for verdadeira e o walk for maior que 0 ele vai poder estar vindo pra trás e não vai dar número negativo né só se for maior que 0 ok vou criar uma função que também pra verificar se o que a tecla foi solta é o que o release essas funções em azul já tem no processo né bom vou passar aqui o k pra falso porque eu pressionei quando eu pressionar né o k e eu vou criar a variável aqui tipo boleana chamada k né k de k de chave ok vou fazer aqui pra ir pra direita porque não vai se mover né já tá no mínimo ali então beleza e caso eu pressionei o right o k for verdadeiro o nosso bonequinho vai tá indo pra frente o walk né vai tá trocando as imagens vou fazer um teste aí belezinha eu ponho pra frente ele anda ponho pra trás ele anda só que aqui em cima ele tá andando quando eu vou pra esquerda então vou ter que tratar isso pra subir também tem que subir só quando eu pressionar pra cima criar uma variável pulo aqui verificar se a gente pulou já vou passar ele aqui pra falso toda vez que eu pressionar qualquer outra tecla e aqui embaixo se eu tiver indo pra esquerda né tem todas as condições ali e se o walk for menor que 5 que é a plataforma de baixo ou o walk for maior que 12 que é a plataforma de cima eu posso tá indo pra esquerda belezinha ele só pode movimentar pra esquerda nessas duas plataformas aí com o left agora eu vou ver o pra direita caso eu tiver na posição menor que 4 ou maior que 11 ou menor que 15 eu vou poder tá indo pra frente o walk vai tá ganhando vamos fazer um teste não é jóia agora ele não agora ele vai pra frente e pra trás só que ele não sobe eu cancelei ali né ele só vai subir se eu pressionar pra cima no up quando eu tiver na posição 4 ou maior que 8 ou menor que 12 que é aquela escadona lá eu vou poder tá subindo o walk++ ok é isso aí vamos testar é jóia aqui agora eu posso subir só pôr pra cima né e ele só vai poder subir quando tiver ali na escadona beleza agora eu tenho que fazer ele voltar né ao contrário né que a plataforma agora é de cima agora eu posso subir subir todas as escadas e quando eu vou ir pra cima ele vai pular e para não pode controlar mais né no alto já é jóia agora vamos terminar a condição aqui do up se caso eu tiver na posição 0 na 3 na 6 ou na 7 a gente vai poder pular o pulo vai ser igual a true ok aqui ó primeira posição que ele tá é a 0 segunda é a 3 aqui é a 6 e a próxima 7 nessas posições ele vai poder pular mas a gente tem que chamar a imagem né eu vou criar um sisteminha aqui de pulo ele vai contar até 2 e aí o pulo volta a ser falso na verdade até 40 né porque vai ser chamado de 20 20 ciclos beleza então vai dar tempo ele ficar no alto e cair até a bolinha passar até o barril passar vamos criar aqui uma sessão pulando se o pulo for verdadeiro né coloquei pra cima nos lugares certos eu posso pular então eu vou trocar as imagens o ao que é se vai passar seu falso vou apagar a imagem que ele tá e vou trocar se caso for 0 pela imagem de 2 se caso for 3 pela 23 pela 24 e etc ok vai mostrar a imagem dele pulando deixa eu criar variável time pulo e vamos fazer um teste é a joia no 0 ele pulou no 3 no 6 e no 7 ok é isso aí aqui eu posso estar voltando agora falta descer né esqueci de pôr o descer bom agora o down se for 5 maior que 9 ou menor que 3 ele vai poder estar descendo né eu também coloquei que se eu pressionar espaço o nosso key handle vai passar a ser verdadeiro o key handle é a chavinha que ativa o guindaste deixa eu criar ela aqui deixa eu colocar ela como um falso na inicialização belezinha vamos lá tô subindo tô descendo agora tá funcionando ele sobe e desce beleza pulando também é isso aí bom agora vamos fazer a chavinha na seção de duas peças se caso eu pressionei ela vai passar a ser verdadeira e vai exibir a imagem 1 né ela tá exibindo a imagem 0 depois ela vai passar a exibir a imagem 1 se eu pressionar o espaço joia joia já apareceu aqui a nossa alavanquinha se eu pressionar ele troca de imagem vai pra imagem dela levantada mas a gente precisa fazer a imagem do personagem trocar também né a mãozinha dele vai mexer ali deixa eu criar um acessão aqui acionando a alavanca se o key handle for verdadeiro eu pressionei e o walk for igual a 12 ele tá naquela posição lá na escada tem que pensar em tudo né se isso aconteceu eu vou poder passar a imagem 18 pra verdadeira ok eu tenho que apagar a outra né então vou colocar aqui um else caso não caso não tenha essas condições ele vai estar mostrando o personagem normal vamos testar joia joia trocou a imagenzinha ali vou testar de novo é isso aí belezinha aos pouquinhos a gente vai fazendo né bom espero que o pessoal tenha gostado aí fizemos bastante coisa até a próxima aí galera quem gostou dá um like quem quiser alguma outra coisa assim sobre programação só deixar aí nos comentários ok até a próxima valeu